MJSP Tu falou que era bravo e queria desafiar Te levei lá pro motel, comecei a caducar Agora tu quer parar Fica de quatro piranha que o papai vai colocar Fica de quatro piranha que o papai vai colocar Mas se pedir pra eu voltar, eu vou botar Mas se pedir pra eu voltar, eu vou botar Mas se pedir pra eu parar, eu vou continuar Mas se pedir pra eu parar, eu vou continuar Mas se pedir pra eu parar, eu vou continuar Mas se pedir pra eu parar, eu vou continuar Tu falou que era brabo e queria desafiar Te levei lá pro motel, comecei a catucar Agora tu quer parar Fica de quanto piranha que o papai vai colocar Fica de quanto piranha que o papai vai colocar Mas se pedir pra eu voltar, eu vou botar Mas se pedir pra eu parar, eu vou continuar Mas se pedir pra eu parar, eu vou continuar MJSB Daquele pique embaixo pra frente